Estamos aqui com o prefeito Diego Teixeira de Amarante, ele irá falar da importância do avanço da mobilidade para o município e para o estado do Piauí. Primeiramente, bom dia a todos. A gente já vinha trabalhando nesse projeto já há alguns meses e chegou na data importante, que é a data da liberação. O Amarante está sendo contemplado com a quantia de 2 milhões de reais que a gente vai fazer calçamento na cidade de Amarante. Então a gente fica muito feliz, é um trabalho em parceria com o nosso senador Ciro Nogueira, Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. A gente fica muito feliz, a Amarante está de parabéns e a gente vai cada vez mais desenvolver o nosso município.